Fala rapaziada, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal E rapaziada, é o seguinte Hoje é um vídeo extremamente diferente, mano É um vídeo que eu nunca fiz na minha vida Tanto pra Natália, quanto pra um amigo meu que está aqui hoje Pra gravar esse vídeo com a gente E na verdade ele vai gravar todos os próximos vídeos com a gente, tá? Todos não, né? A maioria, né? Sempre que puder Esse aqui é o Matheus Nogueira Amigo meu, gente boa pra caramba Vai gravar os vídeos com a gente aí agora Será que eu dou spoiler? Será que eu falo? Não, fala não Não, meu bem, você é muito linguarudo Eu gosto de falar, eu não gosto de falar não Nossa, gente, o Brenner, ele não consegue guardar um segredo Tá, tá, vou guardar, vou guardar o segredo Beleza Tem um segredo, uma coisa secreta que vai acontecer Uma surpresa que vocês vão gostar demais envolvendo o Matheus Mas hoje não pode contar, viu? É, hoje a gente vai ficar calado, hoje eu vou ficar calado Eu vou tentar me segurar pra não contar essa surpresa Ele vai querer falar Ei! Eu falei Ele fala demais Mas assim, só quem pegou, pegou Comenta aí, o que que eu falei? Comenta, eu quero ver quem que entendeu aí a frase que saiu da minha boca Mas ó, o vídeo não é isso hoje, tá? O vídeo de hoje, a gente vai ter que tentar ensinar a Natália a dirigir Tô um pouco com medo, viu? Ô, vocês não confiem em mim não? Mas é o seguinte A gente não vai fazer isso na rua Obviamente Até porque a gente tem que fazer isso tudo num ambiente controlado Então a gente vai fazer isso na garagem aqui mesmo, tá? Sim Óbvio que eu não vou colocar ela pra sair andando pela garagem com o carro, né? A gente vai ser expulso É, e ela não sabe ainda dirigir desse jeito Então eu vou ensinar ela como funciona o carro Inclusive é legal pra quem quiser aprender aí também Não custa nada, né? Claro, não saibam dirigindo por aí, tá? Não pegue carro Não pegue carro, não Eu só vou ensinar a Natália porque Pra quem não sabe, ela já tá no processo pra tirar a carteira de motorista Então ela vai ter a primeira aula dela pra aprender o carro Agora, então eu já vou ensinar de uma vez Que aí pelo menos ela já vai pra primeira aula já sabendo base Mais um pouco de noção É, pra quem não sabe, a Natália Todos nós somos maiores de idade A Natália, ela já vai começar agora o processo pra tirar a carteira de motorista Então isso vai ser importante pra você, né amor? Sim, eu tô ansiosa Eu também tô ansioso E com medo Com medo Confesso que eu tô apreensivo, mano Ó, antes de começar esse vídeo Já deixa muito like aí embaixo E se inscreve no canal se você não for inscrito Porque a gente tá quase batendo 2 milhões de inscritos 2 milhões bateu Muita gente Mano, o que eu faço quando a gente bateu 2 milhões? Algum desafio Você vai fazer um desafio? Eles tem que colocar Mano, comenta aí O que vocês querem que eu faça? Pode mandar pro que o pai faz Também não, depende Fazer a primeira trollagem com o Matheus Não Ah, mas isso é de boa Isso eu vou fazer com certeza Não Ah, ele tá achando que é assim Ele tá querendo se safar das trollagens, rapaziada Vai rolar a trollagem, porque ele não vai ter jeito Não, mas tem que ser um desafio bom Difícil, hein? Não, é Tem que ser um desafio assim Uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, tá ligado? Tipo, não pode ser pular no mar Em alto mar Se bem que isso também me dá muito medo Porque pode ter tubarão Mano, eu tô vendo um Homem-Aranha ali É isso mesmo? Quê? Em cima do prédio? Da azul Olha isso, rapaziada Tem um cara ali, mano No alto do prédio, velho Não tá vestido de Homem-Aranha? Caraca, mano Deixa ele sair dali Que vai dar pra ver melhor Não, mas é que Ele não tá vestido de Homem-Aranha, não Na verdade, ele tá só com o negócio vermelho E um robô azul Não parece muito Mas parecia muito Porque ele tava deitado Eu achei que ele tava Fantasia de Homem-Aranha, tá ligado? Ele jogou um hotel e subiu Enfim, ó Vamos conhecer esse vídeo logo, amor? Tá preparada pra dirigir pela primeira vez? Não Tô brincando Se ela não tá preparada Imagina eu, velho Pelo amor de Deus Vamos lá Vamos descer E aí O resto agora eu vou te ensinar Dentro do carro Estamos aqui agora na garagem Amor, vem cá A Natália já está aqui comigo E ó Eu ia entrar aqui no carro desse lado Mas ela que vai entrar dessa vez Então, meu bem Você vai entrar Mas não precisa fazer nada, tá? Meu amor Tá preparada? Estou Tá, né? Preparada Ó Já tá com os pés ali Vou te ensinar, ó Nos pedais nós temos o da esquerda O do meio E o da direita Esse da direita É o acelerador Esse do meio é o freio E esse aqui é a embreagem Tá? Esse da esquerda É o pedal da embreagem A embreagem aperta pra? Pra você mexer isso aqui, ó Mudar de marcha Deixa eu até tirar isso aqui Uma coisa de cada vez, tá? Fala o seguinte Aperta a embreagem lá até o final pra mim, meu bem É, com o mesmo pé? Ou com qualquer pé que eu quiser? Não Só com o pé esquerdo Esse pé esquerdo seu só vai ficar na embreagem Só O pé esquerdo? O pé direito vai revezar entre o freio e o acelerador Ah, tá Tá? Então o esquerdo Aperta lá na embreagem Pode apertar, né? Pode apertar até o final E fica segurando Foi Agora você coloca a marcha 1 É Joga tudo pra esquerda E pra frente agora Entrou Não solta a embreagem Se o carro estivesse ligado agora, meu bem Você ia soltar devagarzinho o pé da embreagem E ele ia começar a andar Ah Ele ia começar a andar Se você soltasse rápido Ele ia Brum Dar um negoção e ia morrer E com ele desligado? Com ele desligado eu não sei nem o que acontece Faz o seguinte, tá apertado lá ainda? Tá Então agora pega isso aqui Ah E volta pro meio Só voltar Só voltar pro meio Pronto Tá no meio? Acho que tá Dá uma balançadinha assim Isso, tá no meio Beleza Tranquilo Pode soltar a embreagem Você quer fazer isso com o carro ligado uma vez? Mas aí ele não vai ir pra frente não? Vai Ai, tô nervosa Vai, só que aí é o seguinte Você vai deixar ele um pouquinho pra frente Quando você for frear Você vai apertar a embreagem e o freio juntos Os dois um pouquinho O freio um pouquinho A embreagem é totalmente Tá, então olha aqui pro meu pé, ó Vamos ver Aqui e assim Aqui aonde que eu não tô vendo? Ó, aqui eu tô apertando tudo Eu vou apertar de uma vez, ó Tan e tan Quando você for frear assim Quando for frear é isso mesmo Não freia só Então é o seguinte Ó, vamos ver o que a gente vai fazer Nós vamos colocar Nós vamos ligar Você vai apertar a embreagem Colocar a primeira marcha Vai deixar o carro andar um pouquinho E vai frear apertando a embreagem e freio juntos Pode ser? Então vamos lá Faz o seguinte Tá vendo que o carro tá no ponto morto? Uhum Ponto morto é o que? É quando tá assim, ó Não tá em marcha nenhuma Tá vendo? Você pode ligar o carro nesse momento Quando, se o carro não estiver no ponto morto Você pode também apertar a embreagem inteira E ligar Que aí é como se tivesse simulado um ponto morto Entendeu? Mas ele não vai rapidão não, né? Vai Ele vai limpar, amor Por isso você tem que soltar devagar Quanto mais rápido você soltar Mais rápido ele vai Então solta devagarzinho a embreagem E qualquer... Tá, mas aí por exemplo Eu tenho uma dúvida Que é o seguinte Na hora de frear Eu vou ter tirado o pé da embreagem total E eu ainda vou estar com ele Porque... Não depende Mas eu posso frear quando... Tipo assim, ó O carro começou a andar E eu ainda tô com o pé na embreagem Porque eu não soltei ela toda Aí você aperta ela de novo E freia junto Não tem problema não Precisa soltar ela toda Primeiro pra frear de novo não Vamos lá? Ai Ligou Já ligou Ligou o carro Olha como ele vai O carro tá ligado Eu fiquei nervosa agora Vamos lá Aperta a embreagem inteira Vai andar? Calma, meu bem Aperta a embreagem inteira Você vai fazer tudo que eu falar, tá? Tá Apertou a embreagem inteira? Fica com o pé em cima do freio Mas não freia ele Fiquei Agora com a embreagem inteira apertada Não solta Você vai pôr na primeira marcha E vai continuar com a embreagem apertada Tá Aqui só pra confirmar Aqui é o freio do meio Do meio é o freio Tá Põe na primeira marcha E não solta a embreagem Põe até o final Já pulsa Não pôs Aperta tudo a embreagem Isso É total Senão não entra Agora você vai soltar devagar Calma aí, não solta ainda Eu vou soltar o freio de mão Pronto, o carro tá solto Agora você vai soltar devagarzinho a embreagem Mas bem devagar Qualquer coisa você consegue puxar o freio de mão, né? Não adianta Esse freio de mão não é muito forte Mas vamos lá Sempre com o pé no freio O pé direito Se acontecer alguma coisa Freia Tá E apertando os dois juntos Eu posso descer do carro? Eu bati Vamos lá Tá de boa Tá controlado aqui o ambiente Calma Solta o pé esquerdo devagarzinho Tá andando Meu bem Você viu que o carro morreu? Vim Por quê? Eu soltei tudo Não, meu bem É porque você freou Você apertou o freio Sem apertar a embreagem Entendeu? É complexo Mas quando você pegar o jeito Vai ser mais fácil Vamos lá Colocou o carro no ponto morto Não colocou? Liga o carro Tá, calma aí Eu tô apertando Não, não precisa apertar nada Solta tudo Vamos lá Ligou o carro, né? Agora você vai fazer o seguinte Aperta a embreagem inteira Até o final Até o final Isso Apertou até o final Agora põe na primeira marcha Já vai andar, né? Não Põe na primeira marcha só Não solta a embreagem Isso Tá na primeira marcha Agora quando você soltar a embreagem devagarzinho Ele vai começar a andar Você vai ver que vai começar a andar Então já fica com o pé direito no freio Mas sem apertar Só pra caso tenha que frear E sempre que você for frear É freio e embreagem juntos A embreagem não pode soltar em momento nenhum Pode Quando você for andar Inclusive quando você estiver andando na rua Você não vai estar com o pé apertado na embreagem Mas como a gente tá aqui dentro Você vai soltar a embreagem devagar Porque é pouco espaço, entendeu? Então pra ficar mais de boa Solta a embreagem devagarzinho Quando eu falar freio Você vai apertar o freio e a embreagem inteiros juntos Ó, tá andando Tá andando o carro Tá andando Agora freio os dois juntos Friou Ai, dá pra dar ré? Eu não sei dar ré Dá pra dar ré Segura a embreagem toda dentro Agora você vai voltar isso aqui pro normal Volta pro normal Isso Agora você vai pressionar ele pra baixo E fazer o mesmo movimento que você fez pra... Assim? Isso E o mesmo pra frente Isso Vai Mas só te perguntar uma coisa Quando primeiro faz isso não vai acontecer nada? Nada, meu bem Só vai engatar a ré Vai Isso Isso Tá na ré Agora quando você soltar ele vai começar a dar ré Tá? Tem que ir devagarzinho, né? Segura o pé no freio Segura o pé no freio Como assim? Segura o pé no freio? Já é pra frear? Não Não, mas fica com o pé no freio Se precisar ser freia Mas lembra de não frear só no freio Tem que frear no freio e na embreagem juntos Tá Com o freio de mão tá puxado? Não Tá solto Tá solto Tá de boa Vai lá Começa a soltar agora Você vai ver que vai começar a dar ré Vai Aí, ó Tá dando ré Tá dando ré Olha pra trás Freia Isso Mas você tem que olhar pra trás Porque como é que você tá dando ré sem olhar pra trás? Nem sei Tô tão nervosa Porque parece que ele tá tão perto Não é, né? Retrovisou? É É, mas você tem que olhar pra trás Como é que você dá ré sem olhar pra trás? Tá velho Você tem que treinar Ó, não solta a embreagem agora Senão vai dar rapidão Faça o seguinte Volta agora pra ponto morto Aperta de novo Não precisa apertar Agora é só voltar Pronto Agora solta a embreagem Vai soltando devagar Tá vendo que não tá andando? Não pode fazer nada Não tá andando Pode soltar tudo Ai Soltou tudo? Soltei Freio também? O freio não solta não Se a gente estivesse num morro O carro agora ia andar Ai Porque como ele tá no ponto morto E tá sem o freio de mão Ele tá solto agora Inclusive eu consegui empurrar o carro Sabia? Eu suei É Tô suado o pé O que você achou da primeira aula De dirigir o carro? Muito mais complexo Do que eu imaginei Muito mais complexo Do que o automático, né? Automático é só acelerar É É porque pra quem não sabe A Natália já dirigiu o carro uma vez Assim pra pegar o jeito Foi numa fazenda Foi um bilhete controlado também Só que ela dirige um carro automático Que é muito diferente, né rapaziada? Enfim, meu bem Agora Faz o seguinte Nós vamos andar pra frente de novo Só pra você conseguir sair Porque aí pelo que você tá vendo Tem um porte do lado Você não consegue sair Então a gente vai andar pra frente de novo É bom que dá mais uma treinada Pra você conseguir sair E eu entrar no carro No seu lugar Mas eu gostei, sabia? Agora eu vou fazer Vou tentar fazer os treinos sozinha Então tá Mas fala devagar e perguntando antes Porque se você fizer uma coisa errada Sem me perguntar antes Você pode fazer a coisa errada Então a gente pode puxar o freio de mão E desligar o carro? Não, não, não Não precisa Deixa o freio de mão assim O carro já tá ligado Aperta a embreagem total Ó, não Calma, você tá me falando Tá, vai Ó, apertei a embreagem Aí pra ir pra frente Agora eu vou pôr a primeira marcha Isso Eu vou tá com o pé aqui no coisa Primeira marcha Agora Devagarzinho Tá bom, freia Foi bem mais sutil Pô, foi mais sutil Agora não solta nada Você só vai pegar isso aí Voltar pro ponto moto Solta a embreagem total agora Isso Agora puxa o freio de mão Puxa Não, não precisa apertar o botão Só puxa Isso Desliga o carro E solta o freio Agora até eu aprendi Tá vendo? Você sabia dirigir, Matheus? Não, não sabe Você não sabe dirigir não? Primeira vez, não Você tá falando sério? Sério? Eita, mano Depois vai ser se a galera Deixar muito like Se quiser Depois nós vamos ensinar vocês Mano, e outra coisa Depois a gente vai ensinar vocês A dirigir A dirigir mesmo Trocar de marcha Passar pra segunda marcha Pra terceira Desenvolver o carro Mas aí Tem que ser num ambiente Extremamente controlado Sei lá Uma fazenda nossa Que a gente tiver Alguma coisa assim, entendeu? Mas isso aí você vai aprender também Na autoescola, meu bem Vamos trocar de lado agora Que eu vou voltar o carro pra trás Amor, seu veredito Amei Você amou? A experiência é totalmente diferente Você gostou mesmo? Gostei Ah, que bom Então depois a gente vai testar De uma forma mais aprofundada Tá? Te ensinei o básico Coisa bem grande assim É E você, Matheus? Pô, ela dirigiu bem Mas eu fiquei com medo Eu também? Fiquei com medo? Tomara que a próxima vez não... E você tem coragem De tentar dirigir um pouquinho também? Ah, eu acho que eu tenho E você não pretende tirar a carteira não? Não, eu vou tirar Você tem que tirar a carteira logo, mano Pra gente... Tirar esse ano Vai tirar esse ano? Vou tirar esse ano Promete? Prometo Então tá combinado O vídeo basicamente foi esse Eu espero que vocês tenham curtido Não esquece de deixar o like aí embaixo Pela Natália Se vocês acharam que a Natália Mandou bem na primeira vez Que ela pegou no carro na vida dela Num carro manual Então deixa muito like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Temos dois vídeos por dia Pra que você não perca Nenhum vídeo que eu posto aqui pra vocês Fechou? É isso, rapaziada O canal da Natália Tá aí na descrição E... Enfim Não vou dar a próxima O próximo mistério aqui não Eu já ia falar uma outra coisa aqui Mas eu não posso Senão eles vão Tentar me fazer ficar calado Entendeu? Ficar calado Eu vou querer melhor Falei de novo Falei de novo Mas acho que ninguém entendeu O que é o segredo Falei de novo Enfim, gente Até o próximo vídeo Tchau Falei de novo Falei de novo